E agora a gente volta a falar de saúde, encerra nesta sexta-feira a campanha estadual de vacinação contra a gripe. Até agora, 70% do público-alvo foi vacinado. Situação que preocupa, já que a meta da Secretaria da Saúde é atingir 90% até o final desta semana. Nos postos, a dose da vacina contra a gripe não tem custo para aqueles que fazem parte dos grupos prioritários. Além de crianças, idosos e gestantes, estão entre as prioridades. Trabalhadores da área da saúde, mães até 45 dias depois do parto, povos indígenas, professores, portadores de doenças crônicas e condições especiais, detentos e funcionários do sistema prisional e profissionais de segurança e salvamento, grupo que aparece com a menor procura até agora. Em alguns postos até se nota bastante movimentação, mas Santa Catarina ainda não atingiu a meta. A expectativa é que até sexta-feira, pelo menos 90% do público-alvo esteja vacinado. O vírus da influenza, ele fica o ano inteiro, ele é presente o ano inteiro no Brasil, em Santa Catarina também. E nessa época de abril e maio, ele intensifica. Então, acontecem os casos de influenza e alguns casos podem levar a óbito. Então, são pessoas que são suscetíveis, que têm alguma comorbidade, então são mais suscetíveis a agravamento da gripe e suscetíveis a óbito. Um alerta para um vírus que parece simples, mas que pode levar a morte. Em 2019, quatro óbitos foram registrados em Santa Catarina. O encerramento é dia 31 de maio e está disponível em todos os postos dos municípios, 295 municípios. E cada município tem a sua estratégia de abertura de postos, de horários, então a população deve procurar.